E aí, André? Bora para mais um. Do Marrom? É, por favor. O Marrom é campeão. Poxa vida, o Pudim. Grande Anor, um cara maravilhoso, um orixão de primeira grandeza, que fez tanto sucesso com C1 e C2, uma dupla maravilhosa, e que até hoje, onde vai, bate bem pra caramba, a galera gosta. Eu gosto muito do número dele da dança na boate. Agora, tem um episódio inusitado com o Pudim. O Pudim uma vez me ligou e falou, Marrom, Marrom! Aquela voz de quem fumou dergue a vida inteira. Eu quero no aniversário do teu filho, eu vou te dar de presente o palhaço que eu faço. E ele me deu de presente o palhaço que ele faz. E ele foi fazer a festinha de um ano do Luquinha, do meu filho, que hoje está com 12 anos. Ah, quanto tempo podia a gente estar junto? E ele me deu de presente. Ele falou, vou te cobrar só a passagem. E a passagem de Santos, a gasolina de Santos para São Paulo, que foi só o que ele me cobrou. Curioso que a gasolina nem estava tão cara e deu 500 reais, mas tudo bem. Eu acabei tendo que pagar 500 reais para ele e ele fez uma apresentação maravilhosa. Que era a penúltima atração da festa. A última era o slide que a Renata tinha preparado com tanto carinho, passando fotos do Luca e tudo bonitinho. E a Renata estava ansiosa por esse momento e ele não acabava nunca a apresentação dele. E ele falava para as crianças, qual é o seu nome? A criancinha falava, meu nome é Tereza. Beleza? Ah, que legal, seu nome é Beleza. Todo mundo ria. E aí ele ficou 40 minutos fazendo essa brincadeira. E a Renata falou, tira esse palhaço daí. E eu falei, cara, mas ele não acabou ainda. Mas está todo mundo indo embora, os adultos estão indo embora, está ficando com suas crianças. Foi uma situação brava, minha mulher brigando comigo na festa. O cara queria passar o slide para todo mundo, para o maior número de pessoas possível. E não conseguia, porque o palhaço não saía. Eu falei, chega, palhaço, chega, Renata. Ele falou, não, não tem mais um número. Enfim, foi um solo do palhaço Renata na aniversidade de um ano do Luca. O que muito me alegra até hoje, que quando eu conto essa história, a gente lembra do Aninho e do Luquinha, de quanto o Renata é importante na nossa vida. Beijo, Renata. Obrigado, obrigado, irmão. Tem a foto desse dia. Tem, tem. Que é o grupo, é a foto do grupo, não é? Porque o Vini vai botar na edição essa foto aí. Puta, eu queria a foto inteira. Eu só tenho a foto do Codinho com o Cauê. Porque a foto maior é mais engraçada, né? Está todo mundo, né? É. Mas os caras deram um zoom bem em você aí no Cauê, que também é engraçado. A gente pede para o Cauê também. O Cauê é pequenininho, né, velho? O Cauê tinha 10 anos. Falei com ele hoje, ele falou, vou pedir para o meu pai gravar esse áudio, porque eu tinha 10 anos, eu não lembro direito. Nossa, que legal. E falta e meio, quando ele estava em São Paulo, eu trazia ele para fazer o Bacará. Trouxe ele para fazer algumas coisas. É, eu conheci o Cauê no Bacará. Foi lá, folgado pra caralho. Essa história acho que já foi contada algumas vezes. E a história do Boné? É clássica. É, era esse dia que eu estava. Do Boné? Foi esse dia que eu conheci o Cauê. O maior calor do caralho ele gritou, cara. E à noite? Ele falou, porra, deve estar um puta sol, né? Né, Pudim? Tu disse, bom, né? É verdade. O calor é enorme também com essa touca, né? Aí ficou aquela fritadinha. A galera viu pra caralho. Nossa, pra caralho. Foi bem engraçado esse dia. Cauê, puta, a gente sempre fala disso. Aí ele fala assim, mas eu tenho porquê, quando ele tirou, eu estava loiro. É, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Tchau, tchau.